Aqui no município de Rolim de Moura, a Secretaria de Educação e Cultura, também a Secretaria de Meio Ambiente e a RECICOP, darão início a um projeto muito importante, que é o descarte correto de resíduos, visto que, infelizmente, é uma cultura que muita gente ainda tem aqui no município, de descartar de forma irregular os seus resíduos. E essa campanha é realmente para mostrar para as pessoas a forma certa de descartar. Nossas crianças, desde pequenininhas, já estão sabendo como deve proceder, principalmente com os papéis, com os livros, que os livros sem a duração de quatro anos, eles usam, levam para casa, acabam queimando, jogando fora, fazendo um descarte erroneamente. Então, eles vão devolver para a escola esse material, o pessoal do meio ambiente vai estar passando o recolher, já tem um cronograma, e a gente vai estar fazendo o descarte de forma correta e auxiliando também o trabalho da cooperativa de Rolim de Moura, além de diminuir o impacto ambiental na nossa cidade. Como estamos iniciando essa parceria com a Semadu agora, futuramente, nas ações, teremos sim essa implantação. Porque, uma vez, o município de Rolim de Moura já teve a implantação das lixeiras, porém, sem um trabalho de como fazer isso. Então, agora a gente quer fazer o contrário. Vamos fazer a educação ambiental primeiro, para depois ter a implantação das lixeiras. Porque, quando a gente implantar, todo mundo já vai saber a utilidade certinho. O projeto é usado, vai ajudar muito a comunidade do Rolim Mourense, tanto na parte econômica, como na parte ambiental. Dessa forma, a gente sentou com a SEMEC, levantamos as escolas, as escolas do município, vamos entrar em contato com todos os diretores, e vamos fazer uma seleção do material que essas escolas têm, tanto os professores, os funcionários, e as bibliotecas, saber o que não está mais em uso, o que não serve mais para as crianças utilizarem. Dessa forma, a gente vai fazer um cronograma de entrega, e a Recicópio vai estar coletando, e também vai estar ali fazendo um papel de ajudar nessa seleção, que realmente está em desuso. Isso também é uma questão muito importante que a gente levantou, não descartar algo que vai servir para o ensino do aluno no município em questão. Também estamos lançando a campanha para o pessoal entregar o aluno, o pai, que tem na sua casa revista, papel, caderno, que não utilizam mais. Nós vamos estar agora, nesse mês de maio, disponibilizando um local para receber. Por quê? Ou você poderá entregar direto na Recicópio, ou aqui na Escritaria do Meio Ambiente. Esse mês de maio, vamos destinar para isso, para receber esse material. Para quê? Destinar corretamente, através da portaria que a CEMEC criou, junto com a Escritaria do Meio Ambiente, firmado com a Recicópio.